E aí todos, como vai a vida? Continuando a nossa série de Donkey Kong Country 3 de GBA. Bom, essa é a parte número 7, se eu não me engano, onde vamos lá em direção ao novo mundo. Enfrentar o boss já conhecido, porque o novo tava no mundo anterior. E é isso aí, acabou que eles foram trocados e eu não sabia dessa informação. De qualquer forma, eu já tinha encontrado aqui por acidente, então vamos subir. É aí, eu subi mesmo. Deixa eu deixar tudinho com a bandeirinha rosa. E aqui no mundo de Pacífica. Bom, fases novas, desafios novos, não sei o que me aguarda. E é isso aí. Começando com uma fase de cano. Ok, gambás. Não sei porque tem gambás e canos, mas tudo bem. A biga eu acho que é mais perdoável. Opa. Tomando bastante cuidado. É óbvio assim. Ah tá, aqui é a moeda de Cap. Pelo menos eu já encontrei alguma coisa secreta. Eu acho que isso aí vai ficar reaparecendo. A questão é, qual é a melhor estratégia? Qual a chance? É, jogando com essa incrível força, nenhuma. Tenta fazer da seguinte maneira. Jogar devagar, vai. E aí a gente sobe. Eu já tinha feito isso uma vez em outra fase, então... Já tava tendo uma ideia de como poderia ser. Vai só cair com cuidado. E não foi cuidado suficiente. Ok, agora tem água. É. Ou seja, é uma coisa assim meio difícil de se aparecer. Fases que tem tanto parte aquática quanto parte em solo. Apesar que toda fase tem que ter a parte em solo, já que é o jeito de pegar as bandeiras. Tavam indo, tomando bastante cuidado. Essa água meio esverdeada. Ok, eu consegui uma vida. Eu nem tinha reparado nas minhas bananas. Mas não andamos passando. Eu ouvi ele depois. Tá? Ok, ali tem um bônus. Acho que eu vou passar por baixo. Agora a gente passa por cima. Vamos ver se esse bônus é fácil ou difícil. É acortar as estrelas. Tá. Ele gira. É previsível. É. Eu acho que tá embaixo. É. Ainda bem que tava embaixo. 64 moedas. Antes tinha o quê? 85? É. Eu não sei quantas moedas vão ser adicionadas. Algumas fases tem 3. Outras fases tem 2. Às vezes eu acabo errando. Na quando eu tô pensando que o maior fase tem só uma. Mas eu vi que eram 2 durante a edição. Tá. Descendo com calma. Assim eu comecei a segurar pra baixo. É. Assim eu desço ainda mais rápido. Pelo menos. Tá. Porque tem que ser peixe verde e um fundo verde. Pronto. De boa. Pelo menos. Tá. Letra O. Será que eu vou fazer a palavra Kong sem querer? É meio só que esse negócio aí fica se destacando no cenário. Eu não sei se é melhor escolher ir por cima ou por baixo. E eu queria ter tido o embargo suficiente pra segurar todos os inimigos em uma jogada só. Opa. Dá pra descer. Ah. É só... Cordinhas. Bananas. Ah. Foi bom até. Deixa eu trocar de novo. Vou continuar indo com o Kid. É. Aí eu já sabia que não ia dar de jeito nenhum. Ok. Tá. Letra N. Essa forma de pular é meio estranha, mas tudo bem. Tipo, do jeito que ele quer. Opa. Questão. Reto ou pra baixo? É. Reto tá bem chato. Ok. Já deu um medinho assim. Tipo, a câmera não ia puxar. Pronto. Ah, ainda bem que eu resolvi voltar. Agora a gente tem o Enguarde. Será? É. De boa. Esse final foi triste. Não. O Kid caindo lá lentamente. É. Fazer o quê? Tá. Deixa eu pensar. Cara, aqui tá bem mais difícil. Aqui que vai ter coisa secreta. É só se eu estava do outro lado assim. É. Agora eu não tenho opção. É do outro lado. Tem sempre a opção de se matar. Deixa eu só pegar uma medinha antes. Deixa eu ver. É. Tem uma briga de qualquer jeito. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Aqui eu poderia tentar jogar o Kong. Bom saber disso. Vou usar uma briga grandeira. Porque você vai ter inimigo atrás de qualquer jeito. Ok. Tá. Vamos esperar por ter um cano desses aí. Cano. Barril. É só um cacho de bananas. Era isso que eu queria ter feito antes. Bom. Estou aqui novamente. Vamos ver. Tá falando sério. É só bananas. É. Triste. Prontinho. A água desceu. Tá. Por aqui. Do outro lado tinha a 3G. Desse lado aqui. Eu consegui se livrar dos três de uma só vez. Agora aqui em cima. Beleza. Realmente aqui é o bônus. Tá. E agora. É. 55 estrelas. O número só foi aumentando. Se a carga vai descer. Se ela descer. Aí complica mais. Ela está descendo já. Ah. Ok. Foi bem de boa. E agora é voltar a avançar com a fase. Eu sei que eu não estou muito longe do final. Tá. Se livrou aqui. Se livrou ali. Se livrou de mais. Se livrou de mais um. Esse barril aqui que aparece nas fases de cachoeira. Pelo menos do. Uma delas. Foram todas. Eu não lembro agora. Mas eu sei que uma tem. Pelo menos. E está aí o final. Faz a troca. Qual a chance? Ah. Só moeda. E não é ruim também. O importante é ter alguma coisa. E assim a gente passou a primeira fase. E agora a próxima fase. Ok. Aqui eu converso com um dos ursos. Aparentemente. Um novo urso. Resultava ser um urso que já tinha antes. Só que. Ele trocou a posição. Ó. Admitindo. Aqui lembra. O início do jogo. Acabou a parte que lembra o início. É. Foi mais rápido do que ele esperava. Ó. Eu consigo nadar. Naturalmente. Olha. Essa parte do fundo está feia. Eu vou falar isso. Está feio. Finalmente. A música resolveu começar. Cara. Eu acho mais fácil. Eu simplesmente ir voltando tudo. Faço um negocinho ali para eu aprender. E agora. Já ali só foi para garantir. E assim a gente vê por cima aqui. Que eu ganho uma moeda. É. Uma moeda. Eu consigo? É. Não. Eu estou muito envergonhado para fazer esse tipo de movimento. Ok. Também que eu estava. Meio atento. Tá. Jogou. É tipo. Esse inimigo é novo. Porque não tinha essa versão dele. Nesse jogo. Mas não pelo que eu lembre. Essa eu estava até. Em uma fase muito específica. E eu só não estava lembrando. Tá. De qualquer forma. Tá. Quando eu pego o ó. E eu não encontro nada. Eu fico meio preocupado. E na moral gente. Olha isso. Se isso aqui não for nada. Beleza. Pelo menos. Uma vez. No caso. Duas. Não vou arrepender disso. Olha o medo. Ah. É só uma moeda. Eu achei que seria pelo menos um balão de vida. Tá. Pelo menos assim. Encontramos o primeiro bônus da fase. Mas eu espero que seja o primeiro. Porque. Cara. Esse peixe. Eu foquei no peixe. E aí eu não vi o barril. Né. O começo não é muito a frente assim. Qualquer coisa eu até mostro. Opa. Ok. Não chega na pontinha. Acho que eu vou aproveitar e mostrar isso aqui mesmo. Então tá aí ó. Vários ratos. Os barris que explodem. Deixa eu me livrar do outro. E aqui ó. Tudo que eu tenho que fazer é não trollar. Assim a gente chega aqui em cima. Se livra dele. Pronto. Rapidamente eu chego no bônus de novo. E dessa vez eu coloco a tentativa que eu passo. Toca. E vamos lá. Tá. Eu queria mostrar de novo a parte da inteligência artificial dele. Porque tá bem interessante. Tá. Por exemplo. Quando eu pulo ali. Ele volta no meio. Eu achei que era tipo de genialidade na inteligência artificial. Mas pelo jeito não. É algo pré-programado. Aí a gente sobe. A prioridade tem que ser dita. Normalmente a gente vai estar com os dois Kongs aqui. A menos que você tenha perdido com o peixe. Até o outro cara. Opa. Tá aí. Volto pro meio. Calma. Pior que dá pra fazer isso. Só que é bem arriscado. Bom. O importante é que tá funcionando. É tipo. Não é. Vai até a banana. É tipo. Mantenha. O ritmo. Pronto. Última. Agora é chegar do outro lado. E consegui finalmente passar esse bônus. Demorei um pouquinho. Mas. Deu pra entender uma estratégia. Assim. Agora sim. Voltar a avançar. Vindo lá. Checkpoint. É. Vou atacar rápido. Pra vocês. Porque pra mim eu fiquei falhando bônus. Hum. Opa. Enguarde. Legal. Agora a gente pode explorar a parte debaixo da água com ele. Tá. Tem um bairro que fica pendurado ali. Mais barris na parte superior. Dá vontade. Simplesmente dá um dash. Mas a outra vez que eu fiz isso eu me arrependi. Ok. Tem esse peixe aqui também. Tá. Seguir aqui. Depois eu vou dar um dash pra voltar e explorar a fase por cima. Porque é novidade. Dá vontade. Simplesmente ver o que o Enguarde vira também. Eu vou me arrepender disso. Eu já vi que o caminho tá livre. Mais ou menos. Agora tá mais livre ainda. É. Só tem um peixe no meio do caminho. Ah. É uma moeda. Acho que eu vou voltar por cima. Ai. Sobe. É. Não vale a pena. Vai ter aqui barril. Eu com medo do barril. E o que que tem? A beiras. É. Já dá pra ver que é muito mais fácil por baixo. E eu saí da água sem querer. Ah. Eu não vi nada por cima. Eu deveria ter me livrado aqui barril. Você vê que é só ir por baixo de novo. Nossa. Só alcancei. Ah. Pariu de cá. Aqui eu acho que eu já tô voltando mais do que eu deveria. E aqui foi onde eu peguei o Enguarde. Vamos deixar eu nadar rapidamente. Troca. Troca. Isso foi estranho. Só trocou quando eu cheguei no fundo. Não parece. Mas ali é o fundo. Tá. Vamos ir nadando meio alto. Porque eu sei que tem exatamente um peixe embaixo. Ali é aquele. Um peixe. Tá. Vamos indo. É. Eu esqueci desse pequeno detalhe. P.S. Tá. Vamos lá. De volta a avançar com a fase. Volto. Não precisa ter a ideia deles. Vermelhos. Não acho mais legal não. Bem mais fácil assim, né? Aí eu paro. Prontinho. Tá. Chegamos. Ai. Ok. Eu não esperava por isso. Ali eu encontrei. Deu um bugzinho rápido. Por essa eu também não esperava. Eu esperava tratar o inimigo. O barril. E eu me invadiu mais à frente. Se tem alguma coisa meio que jogando Kong. Eu não vou conseguir encontrar. Espera por cima dessa vez primeiro. Já me arrependi. Eu vou esperar por baixo. É. Continua desse jeito aí. Ele não interage quando eu tô na água. Tá. Olha como é muito mais fácil. Pena que normalmente é por cima que vai se esconder as coisas. Ah. Não era óbvio assim. Que triste. Agora eu não sei por que ir por cima. Sinceramente. Agora eu me arrependi de ir por baixo. Ok. Outra moeda aqui. Acho que eu vou ir avançando a partir daqui mesmo. É. O barril verde. Eu não sei como. Mas atravessou. Tipo. Tá. Tá. Vamos ver. Por cima. Aqui não é tão difícil quanto a outra parte. Que a outra parte eu nem me arrisco. Pronto. Tá por baixo. Eu sei que tem perigo agora. Então. Tá. Fui subindo cada vez mais. Encontrei. O. DK. A moeda DK. Qual a chance. É. Vamos ver se tem efeito dele explodindo. Aí ficou bonitinho. Porque antes não tinha efeito nenhum. Tá. Eu vi o bônus. Qual a chance. É. Acho que não. Vou tentar de novo. Tentar com uma estratégia diferente dessa vez. Acredito que funcionou. Tá. De qualquer forma. Eu já vi o bônus aqui embaixo. A letra G. A vontade de só olhar aqui. O que que tem. É. Como eles ficam meio embaixo. Até de boa para olhar isso. Só não sei de onde eles estão vindo. Pronto. Pra sim. Segundo. Bônus da fase. Na frente. Eu acho que não vai ter nada mesmo. Tipo. Não vai dar para passar pelo bônus. Hum. Ah tá. É porque é pouco tempo. Mas. Eu esperava mais. E é isso aí. Mais uma fase passada. Dependendo de onde eu aparecer. É. Aí a gente passa por baixo. Depois vai por cima. Deixa eu me livrar desse. Eu esqueci. Acontece. Importante. Andei a rosa. E agora. Vamos lá. Próxima fase. Ok. Parte de nado. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Para lá ter alguma coisa. Uma parte de cachoeira. Olha só. Ah. Só para avisar vocês. Eu estou assim. Apertando o botão para interagir. Para lá ter uma caverna. Mais triste né. É um ótimo lugar. Para se esconder alguma coisa. Ah. Então eu posso vir aqui. Que é a fase. E aqui. Para pegar o passarinho. Na verdade não. É o jogo do Shank. Ok. É porque normalmente. Nos mundos. Tem pelo menos um passarinho. A questão é. Onde ele está. Se bem que eu normalmente. Opino para pegar no final. Mas. Eu queria dar aqui. A explorada básica. Eu não vou me arrepender disso. Vamos descobrir. Não. Eu não me arrependi. Nem um pouquinho. Eu acho que todas as fases aqui. Vai ter isso. De ser parte solo. E parte água. Ah. Passa. Mas também. Aqui. Teve uma mega enchente. Gente. A gente está. Em árvores. A gente está descendo árvores. Olha o tamanho dessas árvores. Ah. Por que tem um peixe feroz aqui embaixo? Qual a chance? Não. Não tem nada ali. Tá. Deve ter para cá. Deixa eu descer novamente para cá. Assim a gente passa. E tem outro desses peixes. Tá. Deve ter algum jeito de acertar a hit nele. Será que eu pego o enguarde e eu volto? Isso é uma opção válida. Mas esse tipo de fase aqui é bem diferente. Por ficar nadando por entre árvores. É muito diferente. Tá. Vamos lá. Tipo. Eu diria que está zoado por causa da quantidade de inimigos. Mas. É convencível. Porque eu estou bem avançado já no jogo. Então as fases tem que ser difíceis. Infelizmente. Isso é um fato. Tá. Vamos descendo. Ali os buracos são pequenos demais. Para eu atravessar. Ai. Mas mordi o lábio sem querer. Tá. Eu não atravesso isso aqui. Isso aí foi só para descaro de consciência. E. É. Acho que eu nadei demais. Ok. Vou entrar o O. Que é um momento preocupante. Eu já encontrei o O e o checkpoint. Eu não encontrei nada de um bônus ainda. Será que essa vai ser a primeira fase que eu vou ter que de fato entrar uma segunda vez. Para procurar os bônus. Ele está aparecendo. Mas eu estava a ter dois bônus exatamente um do lado do outro no final. Tá. Não era tão difícil quanto parecia o anterior. Esse aqui já é mais chato. O problema é que o caminho se dividiu. Quando o caminho se divide é sempre uma escolha difícil. Os dois levam para o mesmo lugar? Aparentemente. Não. Paguei lá para pôr um espaço vazio. Que agora eu estou curioso para olhar. Deixa eu passar por baixo. Eu vou conseguir. Ok. Dá até que bastante espaço. Uau. Eu consegui. Os cachos de bananas. E uma moeda. E perder o Kid. Excelente. Né? Ah. Eu apertei forte demais. E eu vi o bônus. Bom. Agora que eu sei. Só ir pela pontinha. Assim a gente entra no primeiro bônus da fase. Pelo menos eu espero que seja o primeiro. 70 estrelas. Até que bastante. É. Há um tempinho legal. Eu espero que eu gramos um outro bônus. Aqui. É. Na água. Tipo. Eu não sei se eu vi o tríceps. Se você reciclagem. Ou pegar a criatividade. Pegando. Não sei se é mais inteligente. Pegando de lado. Mas pelo jeito não. Agora ir pegando de diagonal mesmo. 68. Com certeza eu chego a 70. Pelo menos. E agora. A gente sai ali. Do outro lado. Tá. Passa pelo meio. Ele vai me ajudar daqui a pouco. Pelo menos eu espero. Vai realmente me ajudar. Tá. Vamos mudar a estratégia aqui. Ficar preso no buraquinho da árvore. Não é uma boa estratégia. No final eu perdi ele. De qualquer jeito. Vamos fazer o que? Vamos nos virar sem o kit. Tá. Nossa. Pior que eu não tinha visto de cima. Coeda. Quer te botar, né? Já tem até bastante barril. DK nessa fase. Eu não reclamo. Tipo. Eu só agradeço. Pronto. Eu tô perdendo direto mesmo. Tá. Hum. Letra N. Ok. O outro bônus tá ali. Agora a questão. Como é que eu chego? Ah tá. Eu tô do outro lado. Cara. Outra fase com vocês. Volto. Só pra garantir. Olha só. Duas vidas. Tá. Então a gente tem que descer. Ah tá. Eu não fico agarrado. Vamos saber que a interação é assim. Do outro lado tinha um espaço pra eu passar. Nem reparei. Precisava não ter espaço. Vocês sempre tem que entrar no bônus. Aí já pensou. É assim mesmo. E aí se você fala do bônus. Que foi o meu caso. Eu tenho que entrar na fase de novo. É. Tomar que não seja essa opção. Tomar que tem um jeitinho fácil. Fácil de voltar. Ah. Faço até demais. Eu voltei um pouquinho antes. Então vamos lá. Tentar de novo. Entre a tentativa. Ainda não perdi a contagem. Hã? Até ali foi desespero. Não posso virar pra cima quando for nadar. Se não, eu nado alto demais. O nosso tempo tá acabando. É. Eu tive que arriscar. Importante. Mais uma moeda. Todas as moedas dessa fase coletadas. E agora é só terminar ela. Encontrando o final. Tá. Por cima. É. Duas abelhas. É. Mais um. Pronto. Eu quero. Tá tão fácil assim. Tá. Aí. O final. E agora vamos lá. Próxima fase. Quarta fase? É. A quarta fase. É. Pertinho. Então. Fase de picos. Ah tá. Já tá baixando. Vai ter coisa secreta. Tá. Aqui moeda. Calma. Pronto. Automático. Hum. A vontade. Só olhar. Porque na moral. Isso aí tá muito estranho. Diagonal. Vocês viram que o barril voltou? Duas vezes. Eu não consigo aticar em diagonal. Eu vou aticar na outra diagonal. Aí na outra eu consigo. É só pra descargo de consciência. Porque na moral. Agora eu não entendi esse formato. Calma. Hum. Vai ser uma fase de barris assim. Já é um tipo de fase que eu não gostava no segundo jogo. Agora tem nesse também. Vocês veem né. Que eu não gosto desse tipo de fase. Que eu sou horrível nesse tipo de coisa. Pronto. Eu queria prestar muita atenção de onde pode estar os bônus. Porque quando a câmera tá assim. Não me ajuda. Qual a chance? Calma. Beleza. Só pra olhar. Ah. Esse é o problema. Tem muito espaço assim que parece que vai ter alguma coisa. Tá. Subiu. Olha. É importante que funcionou. Olha só pra olhar mesmo. Aí. Corda. Pelo menos isso. Aqui parece ser bem mais secreto. Você vê que tem uma ponte. É. Mas é aqui onde tava o bônus mesmo. Ah. Vamos ver se esse bônus vai ser difícil. 22. Bem específico também. Ah. Tá. É lentão assim e acabou. Agora que eu vi o tempo. Tá. Eu acho que é um 3. É. Só 3. 70 moedas. Eu sinceramente nem sei pra que colocar o inimigo. Mas tudo bem. Se tivesse um no meio assim. Mais tempo. Aí dá pra se entender. E eu quase apanhei pra beira. Tem a beira. As beiras seriam bem mais chatas. Mas. É aqui. O bônus faço. Vamos só agradecer mesmo. Pegar. Tá. É. Uma escorregadinha de boa. Subiu. Então, né. Eu falo que eu sou horrível nisso. Não tem como. Tá. Deu pra entender. Deu pra entender que eu sou horrível nisso. Ainda bem que esse é mais lento. Falou? Pega o seguinte. Por que eu não faço assim logo, né? Acho que por essa razão. Vou fazer desse jeito aqui também. É mais fácil. É. Funcionou. Ok. Vamos subir. É. Vamos subir. Ah tá. Isso foi por pouco. Ali em cima eu acho que eu vi o barril do Continue. Tá. Agora é pra cá. Alto. Sobe. Triste. Isso aqui foi de boa. Vamos tentar tirar em diagonal. É. Acho que diagonal foi mais inteligente. Aí eu continuo subindo por aí. Ah não. Porém dessas fases é isso. Chega um ponto que a música olha pra mim e diz. Acabou. Tá. Agora foi o pulo. É. Eu já sei que eu não volto mais. Tá. Por aqui. Sobe correndo mesmo. Uh. Tá. O pulo não é alto o suficiente. É só se eu pular de um lugar mais alto. Pronto. Certo. Dois do mesmo lado. Eu nem sei o símbolo que tava aqui. Mas eu só sei de uma coisa. É um monte de bananas. Pronto. Isso aqui vai aparecer do mesmo lado. Agora inverteu. Subi com pressa. Eu não tô com pressa. Tá. Agora eu não subi com pressa por causa de falta de opção mesmo. A letra N. Certo. Tem até que uma boa quantidade de fases ainda à frente. Tô pra garantir, né? Até onde a beiga vai. É isso. A música voltou. Ou seja, eu tô demorando tanto nessa fase que a música acabou e voltou. Eu tô vivo. É o que importa. Tá. Agora que eu sei. Tá. Não agroindo o inimigo. Opa. Pula, pula. Acho que vai ter outro. É. São dois. Óbvio? Não. Outro lado? Não. Se fosse ter alguma coisa, ia ter alguma banana indicando. Agora eu certeza que não tem uma banana. Tá. Mais ou menos aqui onde eu morri. No caso foi pra beira de cima. Ok. Letra G. Deixa eu ver o outro lado. É aquilo, né? Tem que explorar a fase. Ok. Muito bom. E assim a gente volta a avançar. Eu perguntei nada dos dois lados. Alto. Foi. Óbvio assim? É óbvio assim. Só ver o outro lado pra descarte consciência. É o final, né? É o final. Beleza. Então vamos lá fazer o último bônus da fase. Vamos ver se eu consigo passar bem de boa. Eu acho que eu ficar entrando nele vai ser bem de boa. Então. Ok. O tempo. Eu vi o tempo aí e deu aquela desesperada básica. Agora tem tentativa que eu passo. Eita tentativa. Eu tenho que esperar. Tem como não. Pronto. Aqui passa os dois. E é isso. Dava tempo bem de boa. Aqui eu me desesperava por causa da falta do tempo. Mas tava sendo calculado. Agora deixa a bandeirinha rosa. E. Com isso. Mais uma fase foi terminada. Essa aí foi a quarta. Então só volta a última fase. E aí a gente volta e começa a explorar mais do mapa. Depois eu nado então. Vamos direto na fase. Então tá aí o. Esse é a fase aí. Eu ia ser o nome e eu pensei. Pensando bem eu não vou passar essa vergonha de pronunciar esse nome. Não acredito. É tipo uma fase de vento. Só que embaixo d'água. Olha. Uma coisa eu tenho que elogiar. Eles ficavam feios? Ficaram. Mas. Tá muito mais visível no mapa do que a cor original. Então nesse quesito ficou bem melhor pra mim. O problema é que é assim. Como é a primeira vez nela. Eu não sei os momentos que o vento vai soprar. Se eu posso dizer de vento né. Eu tô embaixo d'água. Acho que a correnteza seria um termo melhor. Pronto. Desespero. Aqui vai ficar alternando. Aí já parou. Cima. Bananas. Pra frente. Inimigo. Como aqui tem um barril. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ele. Eu vou descer. Ver que tem mais o caminho se dividindo. Lamentar. Será que vai seguir a ideia das fases de água. Pelo menos da moeda. D'água está no final. Tomar que sim. Não sei como eu fiz isso. Mas eu passei. E aqui estava o bônus mesmo. Eu não sei se eu agradeço ou reclamo. Se eu aparecer ali novamente. Se eu falar no bônus eu teria que passar por aquilo de novo. Porém se eu aparecer ali eu entro no bônus fácil. Mas pra sair vai ser difícil. Se bem que isso aqui dá até que bastante tempo. É só manter a calma. Tipo. Dê seus inimigos em paz. Aí vocês veem aí a cor original né. Repare aí. Não se destaca tanto no cenário. Quanto a outra cor. Por isso que eu não achei tão ruim assim. E com isso. Mais uma moeda. Aí eu pego outra. Eu acho que vou até 74. Provavelmente. Aí é a opção do embaixo. Ou seja. Fácil de entrar no bônus. Difícil para sair. Será que o barril DK pelo menos resetou também? Pronto. Não. Eu já não. Ah. Começou a ouvir. Fava longe. Tá. Vamos lá. Ó. Eu segui as bananas. Aí. Eu só apanhei. Nossa. Olha isso. Não falo aqui. Ah. Beleza. Já tava achando. É só a letra O. Calma. Calma. Checkpoint. Por que eu quero olhar agora o que que tem no resto da fase. Deixa eu pegar aqui e voltar e ver. Como é que seja algo de valor. Se não for eu. Eu não volto. É isso. Se eu quiser vir ali eu vou ter que entrar de novo. Mas se faltar alguma coisa na fase aí eu já vou saber onde eu olhar pelo menos. Opa. E aí se não faltar nada eu acho que nem vou entrar na fase de novo e aí fica o mistério do que tinha ali. Mas provavelmente vai ser coisa tipo moeda ou vida. Talvez uma letra no máximo. Tá pronto. Você vê que eu acho que a vida vale mais do que as letras da prova Kong. Pronto. Já que eu tenho que coletar quatro pra ganhar uma única vida. E passou. Ah. Passou não. Opa. Vai dando a direção. É. Não tem opção. Eu tenho que vir pra cá agora. Ou seja. Mais um ponto que eu vou ter que tentar ver depois. Calma. Aí. Sim. Eu estou descendo pra esse lado só pra ver. Ainda bem que eu desci. Aí é mais embaixo que você parte pra me empurrar de novo. Então vamos entrar no bônus. É sério que eu tenho os dois bônus. Ou seja. Fiz o que precisava. Eu vou nadando meio devagar. Porque eu não sabia se teria inimigo ou não. E nesse caso tem. É estranho que eu caia esse inimigo. Eu não tenho um guard pra me devagar dele. Tudo bem. 73 moedas. A próxima moeda vai ser a do boss. Pelo menos eu acho que ele vai me dar uma moeda. Será que isso foi em um? Não. Aí. A impressão minha eu apanhei pra ele três vezes. Tá. Moedinha. Tá. E só pra sempre a mesma direção. Aqui eu acho que vai virar. Não virou. Mantei esse meio alto agora. Pronto. Ai. Tá ali o fim. Beleza. Deu pra chegar. E agora? Tá aqui é o quadrão né? Tá bom. Assim que eu fui pegar a velocidade pra dar o pulo eu percebi que ele tava aqui. Eu não sei porque o inimigo de baixo mas tudo bem. Importante. Essa fase aqui também foi terminada. E agora é a pequena exploração e fazer as coisinhas extras. Bom. Aqui tá o dojo do Kwek. Ah já que tá aqui vamos logo nele. Pronto. Só deixar o nome aparecer. E aí. Tudo bom? Então você quer me ver em ação mais uma vez? Para treinar comigo. Você deve pagar duas daqui as moedas de prata com desenho da cabeça de urso. Vamos treinar. Boa sorte. Eles já sabem como isso funciona. É só a tentativa que eu passo normalmente. Tá bom lá. É como tá sempre saindo de primeira e eu acho que eu vou pagar só porque eu falei isso. Mas vamos descobrir isso daqui a pouquinho. Então até que bem espaçados eles. Será que foi só eu comentar? Aparentemente. Falta. É do mesmo lado aí facilita. Prontinho. Quase acabando. Eu ainda espero que tenha alguma recompensa muito boa por isso. Seja um pássaro banana de preferência. 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 1. E aí. Porque o pássaro banana quer dizer que eu sou obrigado a fazer esse tipo de minigame para terminar o jogo. Esse brinquedo para quem não gostou dessa ideia dos minigames. Aí pode ser uma coisa ruim. Então há pelo desvio de todas as criaturas espinhosas. Receba essas recompensas. Uma recompensa melhor do que a outra. Vamos ver. E agora a gente desce. E vamos ver o que eu consigo aqui por baixo. Tá, nenhum detalhezinho de caverna Os canos É ok, eu não consigo chegar ali Que é provavelmente o boss Não surf up Ué Esse aqui tem mais uma fase, por acaso? Se for o boss É, não é o boss É mais uma fase Ok Fazer a linha de cano Esses inimigos aí Nossa, outra fase de carrinho É tipo, ah Você vai conseguir fazer sem ser o carrinho Não Essa parte das abelhas já foi Irritante por si só Pronto E a gente vai indo sobe e desce O burado bom, tá mais lento Tem uma acelerada ali Eu percebi E eu entrei no bando sem querer Tá, 30 estrelas Olha, só de não ser no carrinho já tá bom Pra mim Ainda que é esse tipo de trilha Se bem que agora começou a ter inimigos É Tava bom demais pra ser verdade Volto Sendo Tinho Últimas Aí Foi bem de boa esse bônus pelo menos É, então vou ser a 75 moedas Depois eu vou ver na parte dos capítulos Se eu só contei as fases erradas Opa Aí Ok Consegui ali desviar do bônus Foi assim Ai Agora que eu sei A gente vai dando só os toquinhos Checkpoint Bem pertinho pelo menos A verdade tem que ser dito Esse tipo de fase normalmente é curtinha Nada Certo Precisava ter alguma coisa por cima Enquanto não tô vendo nada A não ser inimigos Falto Ai Não consegui Tá, final Certo Ah, do bom que reseta Ah Eu posso jogar Por favor Beleza Atravessou ele Cabelhas Nossa, vai ser ruim Então levar isso aqui É, fazer o que? Será que tinha alguma coisa ali em cima? Se tinha Vai continuar estando lá agora Pronto Opa Ai Parece que foi quase Não sei se é mais inteligente com o Kid Ou com a Jix Tá Agora é voltar e pegar outro Aparentemente Deixa eu já me livrar desses daqui Pelo menos O problema é É sempre a abelha vermelha O caso vai ser principalmente a abelha vermelha Tá pronto Vamos só pra ouvir mais ainda dessa música Agora Normalmente Eu morria bem rápido E eu não consegui ouvir tanta música Boa fase Terminava bem mais rápido que isso É tipo o fato do carrinho Mas com parte que você anda Tá, vamos indo O problema é que se eu acerto qualquer abelha Com isso aqui Mesmo Jogando O barril só vai parar Qual a chance de eu conseguir fazer isso? Nenhuma Deixa eu me livrar dos outros inimigos Ué Ele tá aqui pelo menos Nossa, esse besouro É sério Tem ele Agora eu peguei pra pensar uma coisa De onde pode estar a moeda DK É Eu preciso verifico Tá só chegar no final Pelo menos Pronto Ainda bem que Chegar no final é bem mais fácil Do que matar todos os inimigos Mas aqui ó Aquele tipo de besouro Só apareceu o que? No combate contra o primeiro boss? Agora ele tá aparecendo aqui? Será que eu vou ter que levar ele? Usar em algum lugar? Aqui é o final Deixa eu descer aqui Pronto Pode ser lento Mas Às vezes eu falo Então Assim a gente conseguiu mais uma moeda Calma Ah E agora Acabou E aqui de fato Teve uma fase a mais Teve seis fases Abriu alguma coisa aqui? Deixa eu ver o nome Tá Agora é o boss Tá Então Cara Sempre tem um passarinho em algum lugar Agora a questão é onde? O mapa puxa? Não puxa Deixa eu ir reparando muito bem Agora eu Tô deixando a caverna passar em algum lugar bem óbvio Qual a chance de ser isso? É É isso Não é ali Deixa eu reparar mais um pouquinho Detalhe que visitou o dojo do Crank Antes de fazer todas as fases É Foi isso aqui É Mais uma hora Isso iria acontecer Infelizmente Tá Cabernador Shunk Kong Alguns prêmios grandes A ser em ganhos O meu nome não é Shunk Você vai experimentar? Vamos nessa Voltou de novo Não precisa das minhas instruções Não precisa das minhas instruções Ah controle É só você pra pular pra pegar mais estrelas O que resta? Vou desviar pelo menos E é isso Vou desviar pelo menos Bom Que bela concha Que bela concha É o que eu preciso pra completar a minha coleção Diga-me Você trocaria esta concha pelo meu pássaro? É Falei isso Trocaria? Que bom Aqui Cuide bem desse pássaro banana Normalmente tem a caverna Com aquele tipo de puzzle Aí se eu estava de fato ter Eu só não ter encontrado É Se tiver no futuro Eu mostro Um futuro bem distante Provavelmente Ou não tão distante assim Já que eu tô quase acabando o jogo Tá importante Vamos ir voltando aqui Eu já sei que eu não posso Entrar aqui Conversar com o Frank Sentar com o barco dele Então E aí Alguém disse que eu estava Muito ocupado ultimamente Bem É algo meio especial Se você encontrar todos os medagões de cá Deixarei você testar o meu veículo especial Volte quando vou obter mais medagões Manterei ciente de quantas falta E Vamos lá proteger Preparado para uma ação no arco-barco Todos os Kongs decidiram ir nadar Direita do Redulto dos Crimmings Venda-os dos Crimmings Raptores Até que cheguem ajuda Você precisa de pelo menos Um Kong remanescente Para completar o desafio Em outras palavras É difícil Então Padrão Primeira tentativa Deitar que eu vou usar Esse barco daqui Ué De onde veio tanto Kong Dá vontade de só olhar para ele Pelo menos você está com o meu cuidado Não repetiu Esquece Ei De onde vocês vieram Vai Pronto é só bater neles pelo menos Já tem Uma Dix ali Tem um Kid Ei A gente salvou o Kid Então Ó Tem um DK ali Tem o Orelhão Tango ali Nossa Os lados que esse aqui Demora Olha o tempo ali Eu tenho que sobreviver Toma Sai daqui Será que o barco ainda vai ser destruído? Nossa O barco ainda foi destruído É praticamente Um tapa e volta É Então Esse aqui não é tão fácil Quanto parece É só talvez que a TSE Fique em cima de exatamente um E espera os barcos Opa Pronto Salvei É o problema que eu bati muito Ah o Kong volta comigo Pelo menos Então E Agora é só esperar? Eu não sei Eles Mas querem muito Sequestrar a Dixie Eu vou ficar até desse lado aqui Porque eu fico sem a câmera para os outros Tem que ficar assim Então Mas de fato Esse aqui é sequestrar Ela Especificamente É Eu não sei vocês Mas já ficou chato Vou ficar desse lado logo Mas eu pelo menos fico olhando quase todos Com exceção da Gui Mas o Funk se vira Na verdade tem que ser dita Eles só estão atrás do mesmo Cara eu acho que eu vou deixar de sequestrar Por um motivo muito simples Olha só Não é que sequestraram o outro É porque o tempo já está acabando E eu estou sem vida E aí eu acho que se eu perder toda a vida Eu falho É como o objetivo era Manter pelo menos um A gente conseguiu completar bem de boa Que legal A família Kong voltou Sem salvo aqui Tome Você vai dar um passo com a banana agora? Não Pode pegar um sol É É O que é diferente? Desde quando eu mudei para cá Eu me sinto um macaco da graxa real Ali me faltam 10 moedas para usar o meu melhor veículo Ok eu acho que eu tenho que liberar o melhor veículo para ter o último minigame Vamos fazer o que? Vamos voltar lá e enfrentar o boss Bom agora é só andar em direção ali e observando mais o mapa Porque eu ainda estou incomodado por não ter encontrado um passarinho Mas tudo bem O importante é ir avançando aqui Seria muito bonito se estivesse assim Atrás desse cano Seria muito bonito Pena que não De qualquer forma Vamos lá Barbos A gente pegou em guarda para início de conversa Então está aí Ele Ele está aqui que dá uma piscadinha às vezes Mas ele está sempre me olhando Só tem que acertar o ângulo Já foi um Dois Vai só dar aquele dash Nossa a animação está bem diferente Está mais exagerada Então Ergueu-se Vamos lá Começou a piscar Acertar que agora tem até o somzinho O somzinho até que é útil assim para indicar Ele está piscando fora da tela Pronto Tá Mais um hit Parece que eu vou atravessar ele Aí eu volto Eu pensou no último hit Eu atravesso de fato ele A parte que ele sobe Aqui eu ia esperar ele atirar quatro vezes Então essa aí foi a terceira Quarta Quero usar subo E eu tenho que dar o hit Eu acho que eu estou muito baixo Eu estava muito baixo Mas eu me aproveitei e dei mais um hit Agora tem que esperar ele atirar cinco vezes Terceira Quarta Quinta Ok Foram ele quatro de novo Pronto Agora o último hit para acabar Já acabou E eu volto ao normal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou não esqueçam de deixar o like E deixar o like O vídeo que vocês gostam Se a diferença do meu canal Descobre o nosso canal É importante ajudar o criador de conteúdo Descobre o seu canal Para acompanhar os futuros vídeos Bem feito kid Embora veio a cagar Para enfrentar esta Estranha criatura do mar Para o próximo mundo Esse jogo nunca acabar E acabou E acabou Tchau Tchau